Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito de amamentação e ingestão de álcool. O ideal é que a mãe que amamenta fique pelo menos até os 3, 4 meses sem ingerir bebida alcoólica. Após esse período, algumas mães desejam ir ali, em algum momento com o esposo, ou em algum momento com as amigas, com algum familiar, é beber uma tacinha de vinho, ou beber um copo de cerveja, uma dose. E aí, a minha função aqui é orientar essas mães como fazer para amamentar e beber essa dose de bebida alcoólica. Em momento algum, estou aqui para incentivar a amamentação e o uso de bebida alcoólica, ok? Então, primeiramente, toda mãe que deseja, às vezes, no momento de descontração, beber uma dose, ela deve esperar pelo menos até 2 horas para dar de mamar o bebê novamente, tá? Então, se ela bebeu duas doses de bebida alcoólica, o ideal é que essa mãe espere, então, 4 horas para dar de mamar, e assim consecutivamente. Então, para que isso aconteça, é importante que essa mãe se programe. Então, ah, eu acabei de dar mamar para o meu bebê, o ideal, então, agora seria beber, né? Essa dose de drink que desejar. E aí, esperar 2 horas, né? 3 horas para dar de mamar para o bebê novamente, que geralmente o bebê mama ali de 4 em 4 horas, né? Porque o bebê não pode ficar sem mamar mais de 4 horas. Então, é importante que você se programe conforme o que você pretende beber e conforme o momento da amamentação do seu bebê. Então, ah, Nutra, eu quero beber 3 drinks, né? Então, seriam 6 horas para dar de mamar novamente no peito. Como que eu posso fazer? Você pode estar, então, fazendo a estocagem desse leite materno. Então, você vai fazer a extração manual e vai guardar esse leite para ofertar para o bebê no horário que ele quiser mamar, ou com copinho ou com a colher dosadora, ok? A gente não tem muitos estudos que falem sobre os efeitos do álcool no organismo do bebê. Mas essa é a forma mais adequada para aquela mãe, depois ali, né, dos 3 meses, que deseja, às vezes, tomar uma dose para fazer, ofertar um leite materno seguro por conta da metabolização do álcool. Então, o bebê, ele não consegue metabolizar o álcool ainda. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer esse intervalo de 2 horas a cada drink tomado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários.